Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Voltando aqui com o nosso Ronde 2 Commander do COD AW, gurizada, estamos com a nossa toquinha style ali, like a boss Faz exatamente uma semana que eu não jogo AW, cara, a última vez que eu joguei foi exatamente no RTC Tô jogando muito pouco AW, vamos ver aqui como é que tá a nossa classe Se você não me lembra, a gente jogou de AS1000 no episódio passado Deixa eu dar uma olhada em quanto solta pra nós liberar o estoque Ah, essa classe aqui não tem estoque Tem sim, essa aqui ó, coronha A gente tá com 7 Falta 13 pra nós, deixa eu ver as outras armas que nós tem aqui A gente tem essa balde, deixa eu ver quantos que falta pra balde aqui, pra liberar o coronha Falta 11, então nesse episódio a gente vai tentar liberar aí coronha aí pra nossa arma Então vamos botar aqui mira laser pra ajudar no hipfire Vamos colocar empunhadora frontal e silenciador, cara Só que tá travando aqui, meu joguito Então era isso, gurizada, vamos jogar de pau Obsidian Steel Elite, moleque Eu ainda tô meio gripado, não tô a 100% ainda Mas dá pra nós gravar já de boa aqui Então eu vou procurar a partida aqui, gurizada E assim que achar, eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui, gurizada No mapa Riot A partida vai tá no começo Na separação do lobby eu já vi que eu fiquei no pior time Então a gente tá Fudido aqui, né cara? Vamos ver se pelo menos a gente consegue liberar As paradas pra nossa Bal, né cara? Os caras tão entrando, mas pra eles entrarem Vamos poder mutar todo mundo aqui Quatro barita Like a boss Vamos, cara, vamos, cara Entra aí Pra nós poder te mutar Eu quero ver se o time vai ajudar nós aí, né cara? Ah, os caras do nosso time estão saindo, gurizada Fudeu a nossa gameplay agora Mas vambora, vambora Vamos pegar o primeiro aqui agora Nossa Tava de HBR ali Já levou nós Eu não sei como que ele chegou ali tão rápido, mas Cadê o cara, véi? Opa Nossa, véi A gente já tá 0-2 Nosso time não matou nada ainda Vamos lá Vamos ver se o vagabundo tá aqui, ó Matei, boa Matei o primeiro Uma semana sem jogar a W É É Meio complicado Depois de nós começar Opa O cara aqui, maluco Ele vai subir aqui, ó 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 Matei Calma, calma Calma, ele tá aqui, ó Tá aqui o vagabundo A gente não pegou nem um hipfire ainda Vamos ver se o vagabundo tá aqui Ó lá o cara Olha lá Camperando Safado Opa Sem estoque ela fica muito ruim, cara Por causa que a movimentação fica muito perjudicada Até agora eu não peguei nem um hipfire Porque tá foda aqui, cara Se eu tô pegando o cara de longe aí Não tem como O vagabundo vai vindo aqui agora, ó Cadê? Pula aqui, nosso Opa Calma Nossa, que susto Ó o cara vindo aqui Opa Ai, caraca Velho Era pra ter matado, velho Só que no hipfire é foda É foda O vagabundo tá aqui ainda, ó Deixa eu pegar ele aqui O cara tá por aqui, ó Cadê ele? Cadê? Boa, matamos o primeiro Matamos o segundo Galera, eu ainda não tenho a Arma da DLC Pra trazer dica de classe pra vocês, cara Dela As classes Aquela Ai, filha da mãe 8 barra 5 Tô jogando mal aqui Mas eu tô tentando pegar o hipfire, gurizada Aqueles dois que eu morri lá embaixo Podia ter matado os dois Aquela hora Ai, filha da puta Ele tá com a arma da DLC, ó Eu ia pegar a DLC, gurizada Só que o problema é o seguinte, cara Como saiu um mês depois no Playstation 3 Eu achei que não valia muita vantagem Até porque eu tô com poucos espaços no meu HD No meu, aliás, no meu console Tem como eu tô colocar só 16 usuários Então, eu já tô com os 16 e pra colocar as DLC eu ia ter que colocar outro E eu ia matar aqueles dois se eu não tivesse somo no hipfire Mas... Coroa, a gente vai liberar Certeza E outra coisa que eu queria pra falar pra vocês, gurizada Eu queria agradecer a todo mundo aí que mandou Melhoras pra mim lá no vídeo que eu falei que eu tava doente Muito obrigado aí Eu sei que eu não tô respondendo Caralho Todos os comentários, gurizada Mas se você me mandar alguma coisa agradecendo Eu mando em vídeo pra vocês Essa arma é horrível pra hipfire, hein, moleque Eu sabia Eu sei que eu tava longe ali Mas Se fosse no BA2, eu tinha matado ele Tranquilo Filha da puta Ai, caralho Eu tô morrendo demais Preciso jogar mais AW Matei Boa Olha o cara aqui, velho Caralho Nosso time tá ajudando, hein Tá 41x41 Vamos lá Faltava 7, eu acho Acho que os 4, pelo menos, a gente já tem Os caras vão vindo aqui, ó Olha o cara lá Caralho Quase que eu morro Um tiro a mais que ele me acertasse Eu tinha morrido Eu tinha ido A falência Boa Mais um O cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Blindão Opa O cara pra ali Matei Opa Eles tão atrás Eles tão atrás Ai, ai, ai Caralho Caralho Toma ai Pega meu streak Calma ai Eu vi um demônio laço que não deu pra matar Boa, peguei o system hack Vamos descer aqui, ó A gente pega vagabundo vindo aqui, ó Se liga Se liga nos vagabundo vindo aqui Matei Boa 9 kills só 9 balas aliás Calma Primeira vez que eu vou estar usando essa arma aqui Vamos ver qual é que era Bom, eu botei a parada lá Vamos vir pra cá, então Se não me matar Deixa eu vir pro canto do mapa aqui Esse cara tá aqui, LESC Airbird Damos uma recuperada no final ali Cadê de Vitória vai subir Eu quero dar um tiro com esse troço aqui Pra ver como é que é Bom, matamos um Calma O cara lá Acabou a partida aqui, gurizada Hoje eu vou trazer duas gameplays Outra coisa também que eu tinha pra falar pra vocês Que o RTC e o MTC vão ser as únicas séries que eu vou trazer duas partidas, gurizada Porque eu quero terminar mais rápido aqui Como eu falei pra vocês, eu tenho poucos usuários pra criar aqui Então eu vou ter que terminar a série pra poder excluir as contas, cara 24 barra 10 Conseguimos matar bem Recuperemos no final ali Então eu vou dar um corte no vídeo Quando tiver começando a segunda partida lá Eu volto, beleza Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada No mapa solar Pra nossa segunda partida aqui, gurizada E falta 3 Repfire for the win Pra nós liberar o nosso estoque Eu coloquei aqui Eu coloquei aqui o Red Dot Como ela tá sem estoque Vai dar uma ajudada pra nós aqui Deixa eu multar aqui Que alguns dos carinhas que estavam na partida eles quitaram Esse Wellington JR100 é inscrito Salve aí pra ele Eu tenho quase certeza que é inscrito Eu tenho quase certeza que é inscrito Vamos esperar aí A gente já tá level 32, hein gurizada E sim Botar os parceiros aqui Os caras ainda tão entrando Vambora, vambora Bora lá, time Já vou pegar o primeiro aqui agora, ó Olha o cara Safadão, acho que eu não vi ele lá Morre, demônio Batei Tá ali, ó Ali Calma Toma esse Repfire Caralho, cadê o cara? Nossa, velho Esse aí era pra ter matado Nem Hitmark deu Boa, matamos mais um Falta 3, cara Falta 3 só Ô cara, aqui? Nossa Quase que eu vou pro saco, hein Calma lá Ó, tem um cara tirando atrás do nosso parceiro aqui Cadê ele? Mataram Boa Eu vou vir aqui, ó Porque os caras tão lá Eita Matei Bora lá, bora lá 3 barra 0 Primeira partida A gente deu uma recuperada no final E não começou tão bem Mas eu vim cara aqui agora Matamos E pegamos um Supply Drop Eu tava pensando que não ia ver nenhum Supply Drop Nesse episódio Já virou o respawn pra cá de novo Ó, ó, ó Ó o cara vindo lá Campeando invisível ali Vamos lá, nossa sabedoria aqui 13 balas só Caralho O cara vai vir aqui, ó Boa System Hack pra agulizada Deixa eu pegar a arma dele aqui Deixa eu pegar a arma dele aqui Eu tenho que parar de carregar com Com duas vezes quadrado Porque Acontece que como eu jogo na minha classe lá Eu tenho O negócio pra pegar munição E aqui eu não tenho A minha bala acaba muito rápido Vamos pegar o vagabundo aqui Vamos pegar o vagabundo aqui Que falta 25 pontos Pro nosso negócio Véi Ó o cara aqui, moleque Boa, pegamos aqui Vamos soltar aqui no meio mesmo Opa É amigo Só vou dar uma camperada de leves Pra nós pegar nessa parada E esse negócio Não me matar aqui dentro Ai caralho Eu pensei que não ia me matar ali dentro Com aquele bagulho Véi Eu ainda não peguei nem um hipfire nessa 9 barra 1 Bora lá Ó, ó O cara tá atrás, filho Tu não tem noção de respawn Ó o cara aqui Nossa Não matei Tava muito longe Pra dar hipfire Não Cachorro Não acoa Não Porra, véi Não acoa A noite toda ele vai acoa agora Fica quieto aí, cachorro Na moral Na moral, gurizada Ele não acoa nem um pouco Só tem acoa agora Morre Demônio Matei Luke Fica quieto, Luke Ai Cara, esse hipfire desse jogo É muito ruim, cara Porra Os poderes tá pra cá Não, matei nada O cara roubou minha kill Bom, falta um Falta um Ó o cara aqui Mata Acho que foi, hein Foi Foi Agora dá pra nós mirar Agora eu vou pegar A SM1 Pra nós liberar as paradinhas Nela aqui Toma esse hipfire aí Os caras tão nascendo aqui Vamos ver se eu consigo pegar Outro streak de novo Esse cara vem aqui, ó Ó, ó Ó Ó Dois Toma esse hipfire aí Eles podem estar pra cá Algorizado Vamos lá Vamos lá Tamo perto do outro streak Sem estoque a minha mira Fica muito ruim Sabe por quê? Porque A mira tem que ser melhor Pro cara acertar o cara Com estoque daí Como tu botar pro lado E Acertar melhor os tiros O cara aqui Bom System hack de novo Os caras vão vir aqui, ó Vou carregar Ó o cara ali Matei Ó o cara aqui Ó o cara aqui Boa Peguei meu Harrybird Boa Sai Filha da puta Agora eu vou ficar aqui no canto Pra não morrer com esse negócio Vamos ver se vai pegar alguém 19 barra 3 Nossa Cadê vai subir, hein Like a boss Vamos lá Vamos puxar pra cá Pro nosso Airbird matar os caras Ai, ai, ai Mata não Caralho Nosso Airbird já tá indo embora Já e não matou ninguém Olha Nossa Os caras tão camperando o monstro Eles começaram a perder E começaram a camperar O respawn virou pra cá Virou nada Os caras nasciam aqui Então o respawn tá pra lá ainda Aqueles vagabundos Tão lá dentro ainda Curizada Pra quem tá uma semana Sem jogar a W Até que a gente saiu bem nessa, hein Eu vi um cara aqui embaixo Atrás Ó, agora sim o respawn virou Ó o vagabundo aqui Ai Toma Opa Opa O respawn virou de novo Ai caralho Deu nem chance Bora lá 20 barra 6 Ó o cara aqui Ó o cara lá Mataram O respawn vai virar pra cá Eu jogo pouco a W Mas é noção de COD Não precisa nem ser noção de respawn de AW Filha da puta Arrubou minha kill Ele vai nascer por aqui Cadê o vagabundo Já virou de novo Essa bagaça Tá acabando já Bom gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixando esse vídeo aqui Mais tarde gurizada Vai ter um episódio do Mestre Comander do Black Ops 2 Então fica ligado Aí no canal Vou voltar aqui Pra ver o que liberou Ver nossos stats E também ver O supply drop O que que veio Vou matar o vagabundo Aqui que só tem um Os caras rega Pra caralho Vamos ver como é que a gente ficou 20 barra 6 Foi lá Mata mais ou menos Mais ou menos A gente conseguiu pegar Nosses tricks Pelo menos Vamos dar uma voltada aqui E os caras Tudo arregaram Salvei pro ASM Hunter Que foi o homem Não seu da sala Aí é sucessagem Vamos ver aqui O que que liberou Então Aí quase Round Quase level 33 Liberou nossa coronha Sacada rápida Pra SM1 Eu acho Deixa eu dar uma olhada Vamos ver aqui Acho que foi Sacada rápida Pra SM1 Deixa eu ver É Aí liberamos Tudo da SM1 Aqui agora Deixa eu botar Aqui Cadê minha classe Aqui Agora é o seguinte Nós vamos colocar Deixa eu apagar Esses três aqui Tá dando umas travadas No meu console De leves Coronha Vou deixar preparado Já Empunhadora frontal E silenciador Deixa eu só ver Em que level Que libera aqui 35 Estamos próximos De melhor oportunista Aí Vai ser sucessagem Deixa eu abrir o supply drop Aqui Vamos ver se é uma coisa Elite Ó Ó Eles tem dois Boa É Não veio nada Elite Eu quero uma arma Porra Não Esses negócios Chatos Aí Agora Como tem como Comprar o supply drop Dificilmente eles vão dar Coisa Elite Nesses aqui Aposto com vocês Ó Veio uma LMG Dois de alcance Deixa eu ver meus stats Aqui ó Pra vocês já dar uma olhada Nosso cadê Tá 2.2 Finalmente E o cadê de vitória 1.6 Cara Vai aumentar Se a gente começar A cair em time melhor Vai aumentar Então era isso Gurizada Vou decidindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau Tchau Tchau